Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como funciona e até mesmo como fazer o lançador de foguetes Que no caso é o Rocket E bom, aqui no Arquimobile nós temos a Rocket, inclusive nós temos uma skin para a Rocket Que eu já mostro pra vocês, eu tenho algumas skins ali Vou mostrar como é que faz, como é que consegue a skin e tudo mais Bom, no offline essa Rocket não tem tanta função assim Já que ela é utilizada no PvP pra destruir bases e tudo mais Porém, eu vou mostrar pra vocês como ela funciona aqui mesmo no offline É desbloqueada aqui em nível ataque alto, é desbloqueada aqui, nível 87 Tanto a Rocket como a munição, que no caso é o lança-foguetes E são feitos ambos no Fabricator Você pode conseguir a Rocket já feita em airdrop vermelho Eu acho que eu tenho até algumas aqui já feitas que eu consegui no airdrop Vou dar uma olhadinha aqui Então você pode conseguir a Rocket já feita no airdrop vermelho Tanto dentro das cavernas como fora das cavernas, tá? É, eu acho que eu não vou ter, mas eu, se não me engano eu tenho algumas aqui Enfim, até mesmo a munição você consegue em airdrop, em masmorra e tudo mais Essas aqui são as skins, eu consigo pegar em masmorra e até mesmo você consegue pegar em presentinhos no chão Então tem evento, páscoa, natal, etc Aqui nós temos BPs também de Rocket Eu posso pegar na masmorra, posso pegar em airdrops Então você pode conseguir as BPs, pode conseguir skins Pode conseguir também aí os itens já feitos, tá? Então você pode conseguir esses itens aí já feitos Até a munição de Rocket eu tenho a BP Se eu encontrar aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Então você pode conseguir basicamente toda a Rocket ABP Lembrando que a BP da Rocket você vai ter mais dano, mais durabilidade Vocês viram lá que pode alterar o dano, pode alterar a durabilidade E como consequência também os custos pra fazer Já que é uma BP ascendente ou decrépito, etc Aqui no Fabriqueito, como vocês podem ver a munição Muitos materiais, não é barata Metal, polímero, passimento, cristal e pólvora Não é barato pra fazer, tá? Essa munição E eu tenho aqui algumas já feitas Como eu disse, pode pegar munição já feita na masmorra Ou até mesmo fazer A Rocket, como vocês podem ver, não é cara Ela é até que bem barata Polímero, metal e passimento Bem baratinha de fazer Como eu disse pra vocês, pode ser feita tanto no Fabricator Como no Tech Replicador Eu vou fazer no Tech Replicador porque é mais rápido, tá? Então aqui, ó No Tech Replicador é mais rápido pra fazer Vamos lá A munição, quando você faz uma Vem só uma? Pois é Numa munição você vai fazer apenas uma Então as munições não são baratas, como vocês viram A Rocket é bem baratinha Mas as munições não são Eu vou fazer aqui rapidão A diferença do Tech Replicador para o Fabricator É a velocidade de produção Então aqui é muito mais rápido de fazer Do que no Fabricator, tá? As skins, eu já mostro pra vocês como é que equipa São skins de fogo artifício, tá? Então são skins de fogo artifício Aqui nós temos algumas Rockets Vamos lá A Rocket, ela é bem interessante Tem até algumas animações aí Abrindo a mira Ou até mesmo equipando Cada Rocket Você pode dar 10 tiros com ela, tá? E a skin Basta você arrastar aqui e equipar Então a skin Bastou arrastar Equipou E pronto Eu não vou usar a skin agora Eu vou usar primeiramente a Rocket Normal pra vocês verem Nós temos aqui uma animação Dele carregando a Rocket Bem tranquilão na animação Uma animação padrão E ela é assim, ó Ela não tem tanto detalhe assim Ela é até meio verde Porém Ela é meio bugada Dá pra você ver o outro lado Do ambiente, ó Pelo cano da arma Então basicamente você consegue ver O outro lado do ambiente Pelo cano da arma Não dá pra ver a munição É bem bugado Mas Vocês podem ver aqui, ó Tem a mira Em duas miras Na verdade E bom Vamos lá testar pra vocês verem Como eu disse Ela é utilizada pra derrubar a base Porém aqui no offline Não tem como você derrubar Sua própria base Utilizando a Rocket, tá? Então, ó Eu não consigo mostrar pra vocês O dano que ela traz Na parede de palha Madeira, metal Mas futuramente Eu trago um vídeo pra vocês Mostrando Quanto de dano que ela traz Nas paredes aí De palha, madeira, etc Cada tiro gasta 5 De trobilidade Então cada Rocket Você consegue ter aí 10 tiros Ela tem duas miras Como vocês podem ver aqui, ó Duas miras diferentes E Ela não derruba árvore Não derruba pedra Apenas derruba bases Mas como estamos no offline Não vai derrubar a minha base, né? Obviamente E dá dano em criaturas Então vamos lá Aqui, ó Uma moita 1700 de dano E Vou usar aqui um tirinho, ó Pra vocês verem o dano que ela causa Tá vendo? Praticamente 1200 de dano aí Acho que deu até mais de 1200 de dano Vocês podem ver, ó O dano é em área O dano não é um dano único E até mesmo Em você Causa dano Então toma cuidado Pra não atirar no chão Ou perto de você E morrer Sem querer Olha só Causou dano em área Vocês viram ali O dano em área É mais ou menos Uma fundação e meia Pra cima E pro lado Então o dano não é tão Grande assim Mas causa dano em área Vocês podem ver aqui, ó A Rocket Bem tranquilona A animação de carregamento É a mesma E até mesmo A skin Não muda a aparência Da Rocket Muda apenas A munição Como vocês viram Foi um 10 tiros E a arma quebrou E agora vamos testar aqui A arma Com fogo artifício Carregamento É igual Então não tem diferença No carregamento Tem diferença aqui Na aparência Quando você atira Vocês podem ver É totalmente diferente Da munição Normal Totalmente diferente Então Quando ela sai da arma Já é diferente E também quando ela explode Ali é diferente Causa o mesmo dano Com Ou sem skin Então a skin Só altera A estética A skin Não altera Durabilidade Não altera Dano Então a skin Não altera nada Só muda aqui a estética Vocês podem ver Não destrói árvore Nem pedras Apenas causa dano Em criaturas Jogadores E até mesmo Em estruturas Olha só O dano Continua o mesmo O dano Continua o mesmo Nem a aparência Da munição Carregando Mudou Então nem a aparência Da munição Carregando Mudou Nem a aparência Da arma Mudou Então a skin É apenas Um skin Não muda nada Como diz pra vocês Na masmor Você pode pegar Uma ropt Que causa mais dano Que tem mais durabilidade Então na masmor Você pode pegar BP ascendente Decrépito E tudo mais Então você pode pegar Muitas tipos de BPs Na masmor A skin pode ser removida Então você pode remover Ou equipar a skin E é bem tranquilo Agora eu quero mostrar Pra vocês Novamente Aqui na minha base Que o dano Realmente não causa Porque a base é minha Porém no PVP Certamente o dano Seria causado Na base Então olha só Eu vou atirar aqui Pra vocês verem O dano E a rocket Além de ser utilizada Pra causar dano Ela também é utilizada Pra domesticar a titana Já mostro pra vocês Olha só O dano Não deu dano Algum Aqui Então a rocket Pode ser utilizada Pra derrubar Base Pra causar dano Pra ser enfeite Como vocês viram Com fogo artifício Ou até mesmo Pra domesticar O titano E o dano aqui É zero Então vamos lá Agora procurar um titano Pra vocês verem Olha só Acabei de encontrar Um titano aqui E vocês vão ver Que essa rocket Que no caso é o lança foguetes Que causa topor Tá Porém tem que acertar Bem na cabeça Porque senão Não vai causar topor Apenas dano Vou tentar encortar Um pouco mais perto Ali ó Tá zerado topor Pra vocês verem Como funciona Não é tão fácil Assim acertar Com Com munição Será que foi? Acho que não É não foi Nem causou dano Nem topor Acho que eu errei Não é tão fácil Assim acertar Mesmo utilizando A rocket E como vocês puderam ver Pegou no pescoço Pegou no pescoço Não causa topor Tá Não causa topor No pescoço Tem que ser na cabeça Pois é A arma aqui O lança foguetes É muito pesada Já a munição É bem leve Então a munição É bem leve Comparado Ao lança foguetes Lembrando que Esse lança foguetes Aqui que você faz Doze em gramas Ele aguenta Apenas dez tiros Então você vai ter que fazer Muitos lança foguetes Aí Pra conseguir derrubar Um titano Ou até mesmo Raidar uma base Acho que deu ruim aqui Calma aí Eu vou ter que botar Pra seguir aqui Porque Um Titano Tá vindo pra cima Então calma aí Isso me segue Ei morri Morri Ainda bem Um galho Amorteceu minha queda Meu Deus Que distância foi essa Olha só Praticamente 100 metros de distância Aqui ó Sem querer Do Do keto Calma aí Que eu vou tentar novamente Eu vou tentar novamente aqui Essa skin Ela é bem rara de vir Tá Já adianto pra vocês Essa skin aqui Do lança foguetes Ela é bem rara de vir Como eu disse pra vocês Quando tem natal Páscoa Algum evento Você pode pegar No chão Separado pelo mapa Naqueles presentinhos Mas fora isso Só em masmorra Até nesse presentinho Aqui ó É bem raro de vir No canão de superior direito Bem raro Esse presentinho aqui Também é bem raro de vir Eu vou tentar acertar ele aqui Pra vocês verem como é Como eu disse A skin Não modifica nada Só a estética mesmo Será que eu consigo acertar aqui? Vou tentar Errei Agora foi Vocês vão ver Subiu o topor Calma aí Ele fez aquela animação ali Opa Errou né Ele fez aquela animação ali Aquela animação que ele fez Topor Vocês podem ver Subiu aqui o topor 241 pontos do topor Obviamente Quanto maior o dano Do lança-foguetes Maior o topor Maior o dano Etc Então caso você faça Um lança-foguetes De BP Vai ser melhor É óbvio O rocket aqui ó Com fogo artifício Ele é um pouco diferente Depende do gráfico Então gráfico épico Intermediário Baixo Vai ser diferente aqui A animação tá Então vai ser diferente Pra você Pode ser um pouco diferente Por conta do gráfico No caso Eu jogo um gráfico épico Então fica assim Muito mais vívido As cores e belo Como eu disse pra vocês A skin é bem rara de conseguir Você pode conseguir Tanto a arma Como a munição aí Na masmorra E até mesmo Em airdrop vermelho Você pode conseguir aí Já feita A rocket Ou até mesmo BPs É um item bem interessante Como eu disse pra vocês Eu futuramente Vou fazer um vídeo Mostrando no online No PVP Como é que esse Esse dano aqui funciona Em estrutura de metal Madeira Etc Então nesse lugar O vídeo já ficamos por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E aí E aí